Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores, seja bem-vindo, sexto é sexta-feira e eu tenho algumas pequenas novidades que eu acho que pra você deve ser interessante, porque pra mim também é, ok? Olha, eu já vou começar falando assim, lembra que ontem eu conversei com vocês e eu falei assim, ah, esse negócio de Pokémon GO 2.0 não é um negócio que vai nananã, blá 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 blá, pois bem, não é que é um 2.0, mas tem tanta coisa, mas tanta coisa pra chegar e tem tanta coisa pra mudar que talvez seja um pouquinho 2.0 sim, então nem é e também não é, se bem que eu falei e eu também ao mesmo tempo falei que, né, tinha mais de uma coisa, porque na legenda tava escrito em plural, né? Bom, vamos começar, vamos começar pelo começo. Bom, isso aqui é tudo que tá no código do jogo, tá? Então vocês podem acessar o Pokémon, não, perdão, o Pokémon de grupo e dar uma olhada lá pra vocês mesmos, caso vocês queiram ver mais detalhes ainda do que eu vou falar e do que eu vou especular por aqui ou não especular, tá bom? Além disso, tem o Discord deles e tem outras coisas também como fóruns e Reddit, só pra uma galera que às vezes não entende da onde vêm essas informações, são todas do código, mas dentro do código quem minera é mais de uma pessoa e aí a informação se espalha e essas minerações vêm de maneiras diferentes às vezes. Mas na maioria das vezes eu uso o Pokémon que eu acho mais confiável, ok? Bom, vamos começar com Incense Day bônus, Incense... Incense de dia e Incense de noite. Bom, aqui ele aponta pra bônus, mas nada impede que sejam dois incensos diferentes, um pra cada horário, né? Um pra cada horário diferente na hora que você usa o incenso. Ou bônus pra horários diferentes de quando você usa o incenso. Se você usar um dia vai ser um bônus determinado, se você usar na noite vai ser um outro bônus determinado. As duas ideias eu acho interessantes, eu gosto mais da ideia do incenso diário e um incenso noturno. Um diurno, na verdade, um noturno. Só que eu sei que vai um pouco de encontro com o incenso que a gente já tem no jogo, que é um incenso diário de 15 minutos lá, for free, de graça, não sei o quê. Mas se tivesse um incenso diurno e um incenso noturno, eu também acharia interessante com Pokémon que só podem aparecer de dia e Pokémons que só podem aparecer de noite, ou Pokémons que aparecem regularmente pela Pokédex de dia ou Pokémons que têm hábitos noturnos. Não necessariamente que só aparecem à noite, né? Tem esse item MP, que aqui em cima já tem até uma... uma... nomenclatura pra ele, que seria uma categoria de itens, né? Algo pra você ter uma categoria nova de itens dentro do jogo. É tipo itens pra quest, itens pra, sei lá, pra captura, ou itens de dia a dia, ou itens de aumento de qualidade, enfim. É só uma categoria, né? Aqui, senhoras e senhores, todas as fusões que a gente tava falando ontem do jogo, que seria na teoria e na prática a nova mecânica do jogo, elas ganharam no código um recurso pra todas essas fusões acontecerem. Então seria o quê? Mas como eu posso explicar isso? Seria uma espécie de... Além do tutorial delas, né? Além do tutorial de como você faz essas fusões, pelo que eu entendi lendo isso aqui, me parece que cada fusão vai ter um item diferenciado pra você poder usar pra fusionar esses Pokémons. Fundir, né? Eu não quis falar fundir pra não parecer um palavrão, mas não dá pra fugir, né? Fundir é uma palavra muito mais legal do que funcionar, né? Mas enfim, continuando, senhoras e senhores, cada uma delas parece ter funções a mais dentro do jogo, vamos começar... Vamos começar não, né? Vamos falar de Duskmane e Downwings daqui a pouco, que são as formas da Necrozma em fusão com o Sogalel e a Lunala, e a gente vai falar delas daqui a pouco, tá? É porque elas têm coisas. Além disso, cards de localização, fundos de... Imagens de Pokémon de evento foram colocados pra GoFest esse ano, ou seja, devem ter Pokémons específicos com fundos diferenciados pra cada localização que você pegar presencialmente, ou quem for fly GPS, for jogar lá na base do Fly. Aí, ó, falando aqui nessa parte que eu tava falando com vocês, o Dialga e o Pauque Origem, como a gente já sabe, eles têm itens que influencionam no mapa... Item não, né? Eles têm funções mecânicas que influencionam no mapa. Aparentemente, a Necrozma, tanto a versão da Wings e o... o Dusk Mane, com o Sogalel e a Lunala, essas fusões também terão funções no mapa. Os dois Movisets de assinatura desses dois Pokémons foram inclusos no código de jogar há um tempo já, e dessa vez eles receberam uma atualização. Então, a gente tem o Moon Guest Bean, que eu não sei qual que é a tradução exata, seria tipo, sei lá, um raio lunar, alguma coisa assim, ou o raio da lua, algo nesse sentido, e tem o Sunsteel Strike, que seria, sei lá, o soco do sol de aço, ou algo assim, ou o golpe do sol de aço. Eu tô indo pela tradução literal, porque eu não sei como que eles vão traduzir isso aqui em português. Aliás, já tem a tradução provavelmente, mas de cabeça não sei, e confesso pra vocês que esqueci de procurar. Então, você nos comentários aí, que é o ortodoxo do rolê, e já sabe a tradução, se puder me dar essa informação, vou agradecer. Então, aparentemente, esses ataques também vão ter influência no mapa, assim como o Dialga e o Palkia também tiveram influência no mapa, através desses últimos acontecimentos do jogo, desses últimos eventos do jogo. Lembrando que esses dois efeitos também custaram Dust e Doce dos Pokémons, e eu acho que isso acompanha também, deve acompanhar também, tanto pro Duskman, quanto pra... pra... o... Ah, Lunala Necrozma e... Sogaleo Necrozma. Dá Wings. Pronto, lembrei. Aqueles que esquecem o nome dos Pokémons na hora. Bom, além disso, senhoras e senhores, novos, de novo, novos visuais dentro do mapa, mais uma vez, pelo que o pessoal achou no código, mais uma vez, a gente tem novos visuais dentro do mapa, e também visuais gráficos na hora da gameplay do jogo, ou seja, pokebolas e cenários, prometendo pra você que vai travar até umas horas o celular, talvez não trave, tá? Eu tô aqui brincando, porque até pra isso, no código do jogo também foi encontrada novas soluções, tá? Bom, essas novas estruturas de mapa, pelo que tá aparecendo, seriam... elas seriam inseridas dentro do Nearby, sabe? Aquele Pokémon perto, que você encontra no menu, Pokémons que estão mais próximos de vocês. Lá você também encontraria Stations, que é como eles estão chamando isso. É... eles foram adicionados, e essas Stations... pelo que... é... sei lá, meio... ele não tem uma estrutura exata, né? Mas essas Stations, pelo que tá aqui, tipo, você pode... é... achar um Pokémon lá, ou um Pokémon que já foi colocado nessa estação, é... Pokémon inválido pra colocar nessa estação, não tá em... é... não tem range, é... estação inválida. É... Há um tempo atrás, eu teria feito um... eu tinha feito um vídeo falando sobre... mais ou menos como funcionaria isso, onde você colocaria o seu Pokémon por um tempo pra exibição, ir ao seu amiguinho, passando pelo mesmo lugar que você, pelo mapa, teria acesso ao seu Pokémon, poderia interagir com o seu Pokémon, mas não poderia capturá-lo, nem batalhar com ele, mas... você ia poder interagir, tirar foto com ele, é... é... brincar com ele, mas não poderia, é... em nenhum momento você ia poder, tipo, roubá-lo, sabe, capturar ele ou qualquer coisa parecida, mas você teria chances de interação. Isso aqui me parece... essas stations me parecem muito essa mecânica que eu já tinha falado pra vocês em outro código. Não que... é... seja igual, mas elas lembram também uma coisa que existe na franquia original, que é o Daycare, a Crash Pokémon. Se você jogou a franquia original alguma vez na sua vida, eu separei uma imagem que eu acho que é a mais fácil de entender, né? Você levava o seu Pokémon pro Daycare, deixava ele treinando lá por um tempo, ele sendo cuidado lá por outras pessoas por um tempo, e isso ajudava ele a ganhar XP, né? Pra poder evoluir, e ao mesmo tempo ganhar... Ele era treinado de alguma forma. Não tô falando que é isso que vai acontecer, mas essas stations lembram um pouco isso, essa coisa de você poder interagir com outros Pokémon, poder colocar outros Pokémon pra interagir, entre eles, e ser de treinadores diferentes, lembra um pouco, tá? Não é a mesma... Ó, de novo, não é a mesma coisa, o que tá aqui não é a mesma coisa, mas lembra um pouco essas... a Daycare, né? O stations lembra um pouco essa Daycare. Ao mesmo tempo, estando pelo Nearby, é uma coisa que vai estar por localização, não ainda a gente não tem, né, pistas de como essas coisas vão aparecer no mapa. Se é algo remoto, ou seja, você... Não tô dizendo que você vai acessar remotamente, mas isso vai ser algo com o balão da equipe Rocket, vai spawnar e sair, e vai pro outro canto, ou se é algo que vai ficar parado numa Pokestop, e você vai ter acesso pela Pokestop. Porque da última vez que a gente falou sobre algo parecido com isso, no código, dava a entender que seria pela Pokestop. Você teria acesso por Pokestops diferentes, e algumas Pokestops seriam stations. Talvez Pokestops diferentes das vitrines, então, cada Pokestop... não tô falando que cada Pokestop, mas aos poucos, o tempo vai passando, e as Pokestops vão se transformando não só como uma função única, elas vão tendo outras coisas. Talvez isso também seja um prelúdio do futuro, talvez, centro Pokémon. Que não tem tanta utilidade, se você for pensar na mecânica do Pokémon GO, em si, comparada ao dia a dia da franquia original, mas ao mesmo tempo, seria legal ter um adorno como centro Pokémon, pra você, sei lá, ter acesso a coisas especiais, que agora eu não consigo pensar em nada específico, mas já que as Pokestops estão assumindo esse papel, dá pra gente pensar num monte de coisas que eles podem assumir no futuro, como, sei lá, você ter quests diferenciadas por um NPC, ou você ter uma estação única pra poder batalhar com um treinador diferenciado, enfim, várias coisas, né, várias coisas, tipo, você ficar parado numa Pokestop e qualquer treinador que passar por ela, você pode entregar um presente pra ele, um presente misterioso. Duas Pokécois ou um presente misterioso? Eu ia preferir duas Pokécois que a Pokécoi tá cara. Mas, enfim, várias interações diferentes que podem ser feitas de mapa pra mapa, de treinador pra treinador e, aparentemente, as Pokestops parecem ser um jeito de você fazer uso disso. Bom, novas classes na Pokédex, né, senhoras e senhores, fusão, né, talvez entre na Pokédex também. Além disso, dessas novas classes, tem a fusão cutscene controller e a unfusion cutscene controller. Lembra que eu falei pra vocês que vocês poderiam, pelo que tá no código, você vai poder fazer a fusão e defusão do Pokémon? Então, temos as cutscenes pra isso. Além disso, senhoras e senhores, pra galera do lag, a galera que tá com medo do lag, essa vai pra vocês. No código, também foi encontrado linhas de código que, aparentemente, te dão opções pra qualidade de vida do jogo. Então, talvez, você vai encontrar um jeito de jogar o Pokémon GO automaticamente, ele vai adaptar o jogo pro seu celular. Tem opções que dão a entender isso. Foi um sucesso absurdo, pelo menos pelas pessoas que tem um celular mais... Olha, eu tô chamando de celular inferior porque o seu celular é considerado antigo pro jogo, tá? Não que eu ache. Até porque tem pessoas que estão usando um A, na linha A da Samsung, que já é uma linha mais próxima e mais moderna, né, e já tá reclamando desses lags. Então, assim, o jogo daqui a pouco tá ficando cada vez mais seletivo. Então, talvez, com isso aqui, ele tá um pouco mais próximo do que é pro PC, sabe? Você jogar um jogo no PC que você abaixa a qualidade e ele se adapta à configuração que você tem. Então, o Pokémon GO tá se adaptando um pouco pra isso também. Então, aqui a gente tem métodos, né, pra... funções adaptativas no jogo pra performance dele dentro do seu celular. Então, tem um... você pode colocar... tem um botão chamado Start Adaptive Performance, que é tipo... começa a performance adaptativa. Também tem um botão de paraíso. Boostar a CPU, Boostar a GPU do seu celular. Você... funções pra você ter acesso ao frame rate do jogo para o seu celular e também a escalação de resolução, que é uma coisa que aparentemente deu muito certo, a galera curtiu e eu acho que isso aqui eu elogio muito a Naantico porque demorou, mas chegou, entendeu? Isso aqui era pra estar desde o começo do jogo, pra ser sincero. Mas, o tempo já passou, não dá pra reclamar, mas dá pra elogiar. isso aqui vai ajudar muito a galera, principalmente que não tem um recurso financeiro maior pra poder ter acesso a celulares como a linha S da Samsung ou iPhones, né, 15, 14, 13, 12, sei lá, ou a versão Pro, ou qualquer uma dessas. geralmente a galera que joga Pokémon GO assiduamente às vezes despenca pra um Xiaomi porque o custo-benefício é maior. Então, de qualquer maneira, isso aqui deve ajudar a galera que tem uma linha de celular um pouco mais antiga ou um pouco menos, ou um pouco mais ultrapassada, que era a moderna, que é um celular forte, que é um celular bom, mas que pra Pokémon GO atualmente tem ficado um celular mais considerado pro jogo ultrapassado. Então, isso deve ajudar, deve ajudar a adaptar o seu jogo pra performance com o seu celular vai funcionar melhor, ajudando o uso da bateria e também na vida útil do seu aparelho. Nossa, eu falei muito como o cara da Polishop, mas você entendeu. Outras coisas ainda, senhoras e senhores, envolvendo Station, ainda são de interação. Isso aqui é um pouco menos de gameplay, mas também é interessante, que é você poder explorar a estação, você poder entrar no lobby, ou seja, mais de um, se tem lobby, significa que tem mais de um treinador ali, aberturas de itens, da bag de itens do jogo, funções de ajuda, mostrar premiação por interação, ou seja, aparentemente, com a interação dos pokémons, você deve receber recompensas por isso. Esse save for later é uma coisa que me deixa confuso, então não vou especular muito, porque pode ser muita coisa. Pode ser, você chega na estação e você salva a interação, ou você deixa algum item com o pokémon que você pode guardar pra depois. Enfim, pode ser uma infinidade de coisas. Você pode dar uma olhada no pokémon que você deixou estacionado, estou usando a palavra estacionado, mas não é isso, que você deixou em exibição na estação, pokémons que estão no lobby e você pode escanear também o código do lobby e voltar para o mapa. São opções que estão na estação. Então essa mecânica nova, eu estou chamando de mecânica, mas não sei bem se é uma mecânica ou se é uma função de fato. Me parece um pouco, o lobby é parecido quando você vai no centro do pokémon e você abre, você tem uma aba para trocar, é como se você abre o pokémon home e lá no pokémon home você pode jogar um pokémon para uma área que você pode trocar ele com outros jogadores ou você pode simplesmente colocar um pokémon ali e se alguém tiver interessado por exemplo num Liktang, você coloca um Liktang, é NPC mesmo, como se você fosse um NPC, você colocava um Liktang disposto para negociação de troca e deixava o Liktang na estação. Aí o Zé da Manga passa na mesma estação que eu passei e deixei o Liktang ele está interessado no Liktang e eu estou querendo em troca um Azumarill aí ele tem Azumarill aí ele aceita a troca quando o Zé da Manga passar e ver meu Liktang ele pode acessar lá o Liktang e ver que é um Liktang negociável para a troca e aí ele pode oferecer Azumarill e no jogo vai aparecer para mim que o Zé da Manga está interessado se eu estou interessado e a troca pode ser efetuada aí eu aceito a troca ele aceita a troca lá a troca é efetuada eu recebo Azumarill ele leva o Liktang que está na estação e Fein Arceus eu estou já imaginando coisas possíveis sendo feitas dessa forma nessa estação lembrando que isso aqui é especulação minha eu não tenho base nenhuma eu achei que era semelhante a essas mecânicas que tem na franquia original se for próximo disso vai ser bem legal é um jeito de você poder fazer troca sem necessariamente precisar que o cara esteja perto de você a todo segundo e momento você pode deixar ali e o cara vai na estação e troca também eu acho legal algo assim por você não necessariamente necessitar algo como amizade alta ou muita Dust para poder trocar um Pokémon com uma pessoa que você não conhece nesse caso usando as estações talvez seja uma troca gratuita em termos de Dust lembrando que a própria estação no próprio código nas estações já demonstra ter demonstra algumas espécies de Pokémon ser inválidos não demonstram quais mas eu já acho que lendários e míticos talvez não entrem nesse rolê todo principalmente míticos que são Pokémons que a gente não troca dentro do jogo pelo menos a maioria deles então é mais ou menos para essa linha que está indo essa nova mecânica bom amigos isso acho que é por hoje se vocês quiserem mais detalhes vocês podem acessar lá o Pokémon de ler mais sobre porque olha as linhas do código geralmente são é próximo disso aqui você está vendo isso aqui é muita coisa que vai mais ou menos nessa linha aqui entendeu então eu não falo de todas elas porque eu só eu tento puxar aquilo que é mais legal para vocês que é mais importante para a gameplay algumas são literalmente diálogos das quests e algumas coisas assim entendeu mais ou menos como se fosse isso entendeu tipo diálogos do tutorial que é interessante se alguém gosta mais de detalhes mas se você não curte as mecânicas são mais essas mesmo bom boa sexta-feira para vocês a gente se vê no próximo vídeo lembrando que amanhã tem Heracross o Mega Heracross é bastante importante já falei dele umas três vezes aqui no canal você pode acessar os vídeos antigos para tutoriais e mais coisas mas é um Pokémon que sofre dano duplo para voador então talhe seu Moutris aí seu Shadow Moutris seus Staraptors seus Mega Pijotes aí e muita fé em Arceus boa sorte amanhã minhas redes sociais estão na descrição me sigam principalmente no Twitter e no Instagram é onde eu mais interajo com vocês além disso senhoras e senhores tem a Twitch também que é onde eu faço live de Pokémon GO e outros jogos um big beijo aproveita essa sexta-feira se hidrate e a gente se vê amanhã amanhã inclusive vou estar na Twitch ao vivo fazendo raid de Heracross ou fazendo vídeo mas é bem provável que eu faça raid em live que em live é mais legal tamo junto até o próximo vídeo tchau tchau